O globo da morte mais perigoso Força, força, acelere Olhem o globo da morte, minha gente Que globo da morte perigoso, minha nossa senhora Várias crianças no meio do globo Isso é incrível Olha o globo da morte, vai, vai, força Força, vem, dá mais por fora Velocidade, velocidade Globo da morte perigoso, perigoso Olhem o globo da morte Aê! Globo da morte Globo da morte O perigo está no ar Esse é um globo da morte inédito, minha gente Inédito Olhem o globo da morte dentro de uma cama elástica Isso ninguém fez ainda Meu Deus, que perigo Que perigo O globo da morte O globo da morte Força Nossa, que perigo Que perigo O globo da morte O globo da morte, minha gente Olha só o perigo Vitória e seu globo da morte Agora a morte, vai, outra Outro dia Olha só o globo da morte